Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal TVM. Boa noite a você de Matão, a você de toda a região. Falamos direto da redação e vamos com informações da polícia. Uma caminhonete que foi roubada em Matão aqui, uma Amarok, ela foi localizada pela polícia em Araraquara. Os ladrões fugiram da caminhonete, né? Deixaram a caminhonete e fugiram. Ah, o veículo estava intacto. Outra ocorrência registrada em Matão, furto de carro, um Fiat Uno foi furtado aqui em Matão. E no final de semana também chamou a atenção a prisão do ex-vereador e também empresário aqui de Matão, Agnaldo Navarro. O mandado de prisão foi pedido pela DDM, a justiça de Matão que acatou. Na sexta-feira ele teve contra ele então esse mandado de prisão. As informações que nós recebemos é que ele estava em uma clínica de recuperação em Ibaté e foi preso pela Polícia Militar de São Carlos. Não sabemos quais as acusações feitas para que a DDM impedisse o mandado de prisão do empresário que foi encaminhado à cadeia, passou por audiência de custódia e deve permanecer preso. Lembrando que a DDM, delegacia e defesa da mulher. Nós vamos continuar acompanhando esse caso e vamos trazer mais informações para vocês durante essa semana. Vamos agora para a região. Em Araraquara, uma tragédia, um fato lamentável. Uma moça de 17 anos que trabalhava em um restaurante como estagiária, temos até a foto desse restaurante aí que fica na Vila Furlan, em Araraquara. Quando o... não se sabe se é namorado, se é ex-namorado, chegou já meio alterado, disse que queria conversar com ela. Os dois saíram, segundo as informações que nós recebemos, e ali pertinho do restaurante mesmo, ele sacou uma arma e desferiu três tiros. Um dos tiros atingiu a cabeça da jovem de 17 anos de idade. Essa imagem aí nós recebemos do Balda News, nosso amigo Balda Sari, é da ambulância do SAMU, atendendo a menina ainda no local aí em que ela foi atingida por um disparo. Ela precisou ser entubada devido ao estado de saúde dela. Segundo informações de colegas, Araraquara é gravíssimo. Ela foi levada para Santa Casa de Araraquara. O risco de morte é iminente. O jovem logo depois, eu conversei com o Balda que esteve lá no local, o jovem tentou fugir, um policial que estava próximo ali pegou carona e o motociclete estava passando por ali e acabou detendo-o. Ele foi detido, não foi preso, porque é menor de idade também, 17 anos de idade. Lamentável que situação como essa ainda ocorra no dia a dia. É lamentável. A separação tem que ser aceita, gente. Não vale a pena, não tem o porquê tirar a vida de uma outra pessoa em virtude de separação, de ciúmes. É simplesmente deixar para lá e tocar sua vida em frente. Ninguém nasceu com o nome marcado na cabeça de quem será o dono. Ninguém tem dono, nem homem e nem mulher. Não vale a pena isso. Ele acabou com a vida dela, esperamos que ela se recupere, estado gravíssimo, e acabou também com a vida dele. Será que ele vai conseguir botar a cabeça no travesseiro dormir? Claro que não. Ele já teve um relacionamento, um namoro com ela? Hoje ele é responsável pela situação em que ela se encontra, ou seja, entre a vida e a morte. É muito difícil quando a gente se depara com situações como essa. Araraquara que teve a segunda-feira, um rapaz foi encontrado morto em um rio lá, em um córrego lá, em um tanque, né? Pois Araraquara, segunda-feira pesada, né? Segunda-feira pesada. São estas as informações de hoje, direto da redação. Amanhã eu tô de volta, lembrando, sempre em nome de Atacadão das Tintas, do meu amigo Fabrício. O Atacadão tem tudo o que você precisa para deixar a sua casa ainda mais bonita. Lete Taralo Mendes, 1200, a esquina mais colorida ali, é do Atacadão das Tintas, do meu amigo Fabrício. Abraço a todos, até amanhã.